e fala galera beleza do comunidade Sonic hoje eu vou ensinar vocês a como liberar a fase secreta do Sonic 2 a fase deletada que tem para celular mas antes que já vamos deixando o seu like se inscrevendo no canal ativa o sino para você perder nenhuma novidade para para o vídeo primeiro você vai vir aqui fazer o mesmo secreto que eu já ensinei do ano passado vocês tem que lembrar em é assim ó eu não já fiz só quando eu clico gol faz um som aí que não dá essa foto é deletada mas aqui para você desbloquear ela aqui ó a fase você vai fazer o modo debug beleza já fez esse modo debug aí tu vai virar e aí você vai clicar em um ring aí tu vira um anel tá vendo né que eu já ensinei vocês então eu vou deixar o link do do vídeo da descrição do ano passado que eu ensinando você aí primeiro tu vai clicar aqui do mais um clica beleza aí tu vai encontrar isso daqui com os trecos de fase aqui ó tá vendo fica lá no cabo aí tu vai encontrar isso daqui aí tu vai colocar aqui vai ter que colocar aí tem que virar normal clica em ringue coloca lá na bateria do metalsonic do metalsonic mexe do controle ó até vai cair em cima dele e aí ó aí ó mostrou até passou a fase galera beleza e eu acabei morrendo mas só o seguinte galera antes não morrerem vocês vai ter que virar super sonhos aí aí depois tu vai colocar os treco aí tu vai subir aí tu tem que tomar muito aí tu derrota aí assim ó ó e colocar monitor não deu certo aí você tem que ter que ele faz você passar a fase tem tomar cuidado para ele não te matar se matar não vai dar certo aí se ele não se você se ele te matar não vai dar certo então vira super Sonic antes de fazer pode quebrar o motor super Sonic aí tu vai clicar em wish graças a coisa legal que eu posso mostrar para você aqui ó ele fica clarinho mas eu sei que você vira super Sonic Sonic tá amarelo e eu como que eu sou imbecil eu a joga assim mesmo beleza depois de virar super Sonic fazer todo o recurso que acabou de fazer né o comercial de Minecraft que está deixando mal saco beleza aí ó cai dentro ó caiu nenhum né saco né saco né galera Que legal Vai uma vida Vamos só Pega aqui Pega Eu passei a fase E a fase secreta Liberada E Deus acabou Bom galera Vou jogar um pouquinho Tomara que eu Teve ensinado Essa fase foi deletada Sonic 2 E a cega Relançou essa fase aqui Galera Essa fase Assim Vai ser bem Dificinha Ui Essa fase é aquática Também Essas Faz Essas Fazinhas Pular Esse jogo É a primeira Paraná Deus E Todo mundo Sabe Bom Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo O que eu falei Esse vídeo Espero que eu tenha Ensinado vocês Já vão deixando um like Se inscrever no canal Ativando o sininho Para você perder Nenhuma novidade Até o próximo Tchau 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 Tchau